Estou de volta aqui dessa vez com a minha amiga aí, a peste, tirando ela desde casa, que ela está paradona, sexta-feira vocês aí trabalhando, né, e vamos me divertindo aqui, vamos fazer hoje aquela caminhada aqui das paineiras até o Horta, o Vim Amor da Freira, caminhada aí que faz parte da Transcarioca aí, e vamos que vamos, faz uma, vambora. Vocês podem observar as pegadas aqui no chão e a entrada da trilha logo aqui, isso é um caminho novo aí, quer dizer, novo, entre aspas, né, aqui já é a entrada com a escadinha subindo, vamos lá. I'm a head, I'm the man, I'm the first mammal to wear pants, yeah, I'm at peace, with my lust, I can kill cause I got a chance, yeah, it's evolution, baby. Continuando aqui a trilha, deu uma paradinha, trilha vai subindo com o zigue-zague, tranquilo, tranquila, porque você tá no uba-oba, né? Tá no uba-oba, aí é normal, vira de cerveja, aí, aí quando a gente chama, aí acontece isso, ó. Mas eu tô voltando, eu tô voltando. Então, vamos continuando aqui, bem tranquilo mesmo, no zigue-zague, daqui a pouco eu tô de volta, vamos lá. aqui a trilha começa a abrir, aí, ó, deixando a televisão aqui do morro aqui, o setor da Flarecha 2, e a trilha sai daqui, ó, tá em verdadeira avenida. Vamos lá, prepara. E aí 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 Amém Coz in a Appetite For nightly feasts There's ignorant Indians got nothing on me Nothing Why? Because It's evolution, baby Yeah Woo I am ahead I am advanced I am the first man to make plans Yeah, I call the earth But now I'm high 2010 Once you go to fire It's evolution, baby Yeah It's evolution, baby Yeah 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 I'm a evolution Go 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 Chegamos aqui no Mirante, que faz parte da trilha Nós temos aí as torres do Sumaré Ao fundo temos o Cristo, o Redentor Pão de Açúcar, a Lagoa O visual fantástico dessa caminhada Ponte Rio Niterói Ao fundo Temos aí a Zona Norte E é isso Fazendo parte dessa travessia aqui Paineiras até o Horto Via Morro da Freira O novo caminho da Transcarioca As paredes da Transcarioca E vamos seguindo o caminho aí Vambora She nursed him there Chegamos aqui em outro mirante, que é a pedra do navio A pedra do navio porque você olhando desse ângulo aqui mais ou menos Parece realmente um destroço de um navio, né? Olhando por outro ângulo Não sei se tá dando pra pegar aí Passando na pedra Faz um mirante fantástico E você vem por aqui, ó E você vem por aqui, ó Fazer um malabarismo aqui Ó Escorregou e já era, amigo Escorregou e vai falar com o papai do céu Uma das trilhas mais bonitas Não é não, Pé? Sem dúvida Uma das trilhas mais bonitas que tem Vai chegar um pouquinho mais pra cá Olha aí o visual Dois Irmãos Lagoa O Pico Adentor 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 Pedra da Garve ali, ó Encoberta Acabamos de fechar aqui o trecho da nossa caminhada, primeiro trecho, aqui temos a mesa do imperador aqui embaixo, e vamos continuar o caminho, por trilha, claro, para chegarmos até o outro, que é o trecho final dessa travessia. Tempo bom, tranquilo, muita calor, fizemos bem pra caramba, estou gripado para cacete, faz parte, então um está cumprimentando o outro aí. Tchau. 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 Estamos deixando aqui a pista chinesa e vamos entrar agora aqui na trilha para finalizar o último peixe até o Urra. Vamos embora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estamos aqui no Urra, foram 9km de caminhada, iniciamos lá na pratinha do Alto. E aí, peixe? Fechou! Peixe está na paradona, mas pô... Estou de volta! Estou de volta, representou bem, não pediu para sair em nenhum momento. Apesar da bota linda... Usou como desculpa a bota para poder tecer, passar no barranquinho ali. Mas foi certo, valeu! Mas show de bola, valeu muito! E até a próxima! Um abraço! Tchau! 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 Tchau!